Toma cuidado, pensa direito Antes de ir embora vamos conversar Me dá um abraço, aquele beijo Que faz o coração da gente acelerar Não fica assim comigo, amor, eu sei Que é tão difícil controlar Mas não tive culpa, eu não errei Ela é só minha ex Para com isso, chega de drama Eu só tenho olhos pra você Me dá um sorriso, me leva pra cama Vamos nos amar até o dia amanhecer Esquece tudo isso de uma vez Não quero ninguém pra atrapalhar Um amor tão lindo igual não tem E eu vou te provar Vou te amar por toda minha vida Você pode crer Nos meus melhores sonhos só tenho você E mesmo na tempestade Sei que tudo vai prevalecer Sei que tem ciúmes e só quer cuidar Mas eu já sou teu e ninguém vai te amar Já tá no meu peito Vê se entende que aqui é o seu lugar Para com isso, chega de drama Eu só tenho olhos pra você Me dá um sorriso, me leva pra cama Vamos amar até o dia amanhecer Esquece tudo isso de uma vez Não quero ninguém pra atrapalhar Um amor tão lindo igual não tem E eu vou te provar Vou te amar por toda minha vida Você pode crer Nos meus melhores sonhos só tenho você E mesmo na tempestade Sei que tudo vai prevalecer Sei que tem ciúmes e só quer cuidar Mas eu já sou teu e ninguém vai te amar Mas eu já sou teu e ninguém vai te amar Já tá no meu peito Vê se entende que aqui é o seu lugar Vou te amar por toda minha vida Você pode crer Nos meus melhores sonhos só tenho você E mesmo na tempestade Sei que tudo vai prevalecer Sei que tudo vai prevalecer Sei que tem ciúmes e só quer cuidar Mas eu já sou teu e ninguém vai te amar Já tá no meu peito Vê se entende que aqui é o seu lugar E antes de ir embora Vamos conversar Tchau 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 Tchau